O TCM de Goiás reuniu mais uma vez estudantes, professores, vereadores e gestores para falar sobre controle das contas públicas e estimular o controle social. O tribunal entendendo que isso é uma função do cidadão, traz a cada município que a gente tem visitado nesses encontros regionais, essa possibilidade de aprender um pouco mais de como fiscalizar o dinheiro público, através do controle social, mediante o portal do cidadão que o tribunal disponibilizou. A palestra Controle Externo em Benefício de uma Sociedade Mais Participativa foi ministrada na UEG de Morrinhos nesta segunda-feira. Para os estudantes, o controle social é uma ferramenta poderosa contra a corrupção. Quanto mais a sociedade participar e cobrar, eu acredito que a corrupção diminui. É o que nós precisamos ultimamente no nosso Brasil. A importância da participação da sociedade também foi destacada pela professora Fabiana Toledo, representante da UEG. A gente precisa aprender muito. A gente precisa aprender tanto enquanto gestor, mas enquanto munícipe também, enquanto cidadão. São impostos, são recursos públicos, que são verbas carimbadas. Então, tudo isso é preciso ser acompanhado de perto pela população. Muitas vezes a população acompanha o momento político, eleitoral, e não acompanha o emprego dos seus impostos. Atentos às informações sobre fiscalização, os gestores municipais falaram que o portal do cidadão, criado pelo TCM de Goiás, é um grande incentivo para o cidadão acompanhar as contas do seu município. Com o lançamento desse novo portal do cidadão, um portal da transparência didático, para que o cidadão mesmo, qualquer pessoa, possa entender as informações que são fornecidas por aquele portal, ele pode acompanhar os índices do seu município e também onde está sendo gasto o seu dinheiro. O portal justamente permite isso. A transparência é fundamental para que a pessoa conheça a realidade, conheça o que a prefeitura arrecada, o que os órgãos arrecada, a despesa que tem. Então, quanto mais simples for, quanto mais claro for, eu acho que é bom para o cidadão isso.